Qual dos dois é o mais ciumento? Quê? De repente a pergunta Não tem, né, amor? Não Imagina Fala, então Responde tudo Não, o mais ciumento é o Felipe Meu, mentira, sou eu, né? Porque às vezes eu falo, a pessoa vai falar Não, vai falar porque todo homem fala que a mulher é ciumenta Tem que sair da boca da mulher, né? Não, mas eu sou mais ciumenta Fico mais assim, ó Não, não, a gente tem um relacionamento saudável Essas coisas, gente Não é tipo Nossa! Aquele ciúme nível master Mas tem aquele ciúminho 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 É isso, né? Pra essa pergunta Foi o primeiro beijo Achei que ia fazer assim É Eu fiz enquanto você tava falando das minhas qualidades Foi na praia Qual praia? Do Tombo Aqui no Guarujá Pra quem não sabe Eu também moro aqui no Guarujá O Fê também é daqui do Guarujá E aí foi um dia Até que o Felipe saiu Pê da vida de casa comigo Não vamos explanar o motivo Ah, tá bom Tá E aí a gente chegou Em uma outra praia Aí a gente tava meio tipo Não se falando muito Aí depois A gente conversou um pouco Falamos pra outra praia A gente encontrou um amigo nosso Até nesse dia E aí rolou o beijo Na praia do Tombo Todo desenvolto Desenrolado Ele passou uma cantada E me beijou É que a mãe dela falou Que ela tinha que voltar Antes de escurecer E já era cinco e quarenta e cinco Que ele tava de baixa E aí eu falei Pô, vai escurecer umas seis horas Que horas são? Aí ela falou Cinco e quarenta e cinco Aí eu falei Sabe o que isso significa? Ela não Ela falou Que a gente tá perdendo tempo Tava chorando já Tava emocionada Mas como que tu falou Como que tu tinha falado Então é hora Não, eu falei Isso significa que a gente Tá perdendo tempo Aí ele já veio assim Não, tá bom Mentira Amor Claro que foi isso Foi umbas as cabeças As mulheres assim Não foi só Tá, mas foi isso Tchau Tchau